TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vou falar aí sobre um balanceamento que virá no dia 13 do 3 Isso mesmo galera, será na segunda-feira agora cara E vocês sabem que quando vem balanceamento, muito provavelmente em alguns dias chega uma atualização Será que teremos uma atualização na semana que vem? Bom, isso é pra um outro momento, mas vamos falar agora sobre o balanceamento Sobre quais cartas vão mudar neste balanceamento Já prevendo aí as mudanças dessa atualização Então vamos lá, partiu aí, vamos falar de todas as cartas agora A primeira carta que nós vamos falar agora é o Executor galera O Executor novamente aí terá um balanceamento Só que dessa vez ele terá um aumento, isso mesmo Será aumentado o Raio do Machado em 10% Lembra? Na última ele reduziu esses 10% Agora estão voltando os 10% galera Então essa é a primeira mudança da próxima atualização Galera, a segunda carta que vai ser modificada vai ser o Tronco Isso mesmo, a carta lendária do Tronco terá uma redução no dano em 4% E o alcance dela caiu de 11.6 para 11.1 quadradinhos rapaziada A outra carta que foi modificada também foi as flechas galera É o seguinte, a flecha aí teve uma alteração A velocidade de arremesso das flechas aumentou em 33% E já estará assim na próxima atualização segunda-feira A próxima carta que será modificada será o Clone rapaziada Antes ele ao clonar algumas cartas, por exemplo os Príncipes Ou o Spark, ele resetava aí o push, o carregamento dele E aí por exemplo o Spark, se ele estivesse carregando e quase atirando Se você clonasse, ele zerava e aí ele teria que recarregar novamente Agora não mais vai acontecer desta forma Eles ajustaram apenas né galera A outra carta é o Lenhador galera Lenhador novamente aí sendo alvo de mudanças e balanceamento A duração da Fúria vai agora aumentar em 1.5 segundos galera E 0.5 segundos a cada nível galera Mais uma carta a ser modificada Agora a Torre de Bombas Isso mesmo galera, a Torre de Bombas terá uma mudança aí nesse balanceamento Quem sabe para tentar trazer ela novamente ao jogo Eu acho difícil, mas acho que acabou a era da Torre de Bombas lá atrás há muito tempo Mas quem sabe né galera, pode ser que alguém ainda consiga utilizar A Torre de Bombas terá uma modificação Ela vai ter a velocidade do arremesso das bombas aumentada em 33% Assim como as flechas galera A penúltima mudança vai ser na carta do Mago Elétrico galera Ele tinha alguns, não sei se bug, não era bem um bug Mas ele travava algumas tropas de tanto dar choques Ele não ficava dando choques Ele travava no choque e a carta não conseguia atacar, não conseguia se movimentar Por exemplo, o lançador não conseguia arremessar a bola, a pedra né As tropas não conseguiam atacar, daram ataque Porque ela ficava travada de tanto stun que tomava do Mago Elétrico Então vai ser ajustado a partir desse balanceamento, dessa atualização E a última mudança galera, será na carta do Tornado galera Isso mesmo, o Tornado também terá uma mudança mais na estrutura de como funciona ela Agora, o Tornado vai ser possível colocá-lo em cima, bem exatamente em cima De edifícios, como por exemplo, a Torre da Princesa Então você vai conseguir colocar ele exatamente na cabeça da Torre da Princesa Ou bem certinho em cima da Torre Hoje não é possível, na hora que você coloca Ele jogou um pouquinho pro lado ou um pouquinho pra frente ou pra trás Ele não deixa você posicionar o Tornado né O olho do Tornado em cima da cabeça da Princesa, por exemplo Agora, vai poder É isso daí galera, essas foram as mudanças aí que são anunciadas neste balanceamento Agora, se teremos mais mudanças ainda hoje Fica ligado, porque a qualquer momento, aparecendo novidade Eu volto aqui pra trazer pra vocês Então, pra não perder, se inscreve agora mesmo aqui no canal Porque o negócio tá louco Deixa o seu like se você curtiu Tamo junto Um abraço Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho